A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial Maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar! Ressacol, não deixe a ressaca te pegar! Lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em 3 minutinhos! E Pitu, viva a resenha! Se beber, não dirija! Moção! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! Tudo de novo! O céu está no ar! Começando é fulera, repete e agora não saia nem Poçanha uma cocada maior que o seu Brasil Com muito humor e banto do seu raizinho! Igualmente, doutor! Pra você que no momento está viajando e pega todo um avião! Várias pegadinhas do programa, várias pegadinhas! Será que vai pegar, hein? Será, hein? Pegadinha, como são! É verdade! Ô, papai da vila! Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns pra você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Parabéns! Ô, meus parabéns! Vem cá, tu me conhece? Eu liguei pra dar seus parabéns! Ô, meu filho, você não tem o que fazer, não? Ei, Rosa, o que está acontecendo? Só porque tu está ficando mais velha! O que está acontecendo? Vai caçar o que fazer! Meu filho, você me conhece, você está me dando parabéns, dá licença! Você está acabada! É o quê? Você está muito acabada! Ah? O que está falando é José, Rosa! Eu não conheço José! Rosa, sou eu, José, que eu estou fazendo 5 meses que eu tirei um cravo de bem meio quilo das tuas costas! Você pirou da c... da sua mãe, seu fresco, viu? Seu fela da p... Quanto é um pai! Você me respeita que eu tenho o seu telefone, está aqui gravado, seu fela da p... Ei, Rosa, meus parabéns! Viu, seu filho de rap... Filho de 600 mil e quenga, você está me entendendo? Rosa, eu vou comer um pedaço do seu bolo aqui! Você não tem o que fazer vácuo com o c... da sua mãe, seu fresco, safado! Parabéns, Rosa! Corno de biqueira! Chega a recolchar a boca das costas, não sei o que? Ah, dá o c... pela da c... Miséra! Parabéns, Rosa! Xau, au, 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 mução! Fala! Fala, mução! De conforça, a medida é toda! Mais uma, vou lhe dar agora aqui, atenção na conversa, se lembra disso aí. Nunca confie em mulher que diz que é virgem. Ela pode ser capricórnio. Aí pode não combinar com seu signo, confie não. É verdade, não deve confiar no signo da outra, viu? Só confie nos postos SP! Excelência de qualidade, postos SP! Pode confiar! Vai abastecer postos SP! Abasteça lá, se roda tranquilo, não tem problema, o motor do seu carro fica na medida. Postos SP! Confiança é lá! Abasteça seu veículo, sua moto, seu caminhão, transporte alternativo, tranquilidade, segurança na sua viagem, no motor do seu carro, da sua motocicleta e nos postos SP! Confiança é em todo lugar! É já no jogo! Olho, 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 olho! Oi! Alô, tudo bom? Tudo bom, o que a gente tá falando? A gente é da Associação Alisando Cresce. É que incentiva a amamentação das crianças até os seis anos de idade, segundo a ONU. Mas me diga uma coisa, Dalva, por que você acha que hoje em dia as mães têm tanta dificuldade de amamentar? Por que, hein? Por que, por que, hein? Eu não sei, porque isso aí é um bem para as crianças e para a mãe também. Ah! Eu não sou contra não, e amamentei cinco anos o meu filho, que eu só tenho um, e sou feliz por isso. Mas, Dalva, você sabe quantas vitaminas tem o leite materno? Não, eu até já ouvi falar, mas agora para me responder, eu não sei, só sei por acaso as vitaminas do salatista, no leite materno. Mas você tem ciência que o leite materno é vitaminado, né? Tenho, e evita muitas doenças, muita coisa, é muito bom. Pronto, por que, Dalva, segunda ONU, uma reunião que teve no Raio e Massachusetts, a gente ia mandar aí um bezerro aí ou um garrote, que ele tá muito mago, vê se a senhora podia sustentar ele só com leite de peito. Ó, eu só queria saber quem era você. Ah, ó, eu só queria saber quem era você, que eu ia dar parte de você agora. Ajude, esse garrote é para também com a criança. Alô? Opa! Eu disse, quem que tá falando? Não, amigo, é com Dalva, que a gente tem que falar, vê se ela pode amamentar um garrote, que a gente tem aqui. Por que você não é procurado sua mãe, seu filho de rap... Pois me diga uma coisa, o leite materno dela tem água. Ai, dá o rap... O outro corso serve vergonha. Meu amigo, meu amigo... Seja, amigo, o que? Você é um cachorro desse que não rala de merda, você não rala de bosta. Isso, sabe o que tá falando? Você é um corso serve vergonha. É? É? E com força, a medida é toda. Toda? Eita, olha como é que tá a medida todinha. Aí, o gimidão da ressaca, como é que bora? Que se acaba, só o couro e a caquinha, cara. Só o morcal. Só a bagaceira mãe. Não deixa a ressaca te pegar. Tome ressacol! Já sabe, vai tomar uma com as amigas, se encontrar com os amigas, tomar uma baterazinha. Não deixa a ressaca lhe pegar. Ô, bicho ruim, é ressaca. Ressacol, vai com ele. Tome um antes e um depois. Ressacol é suplemento, vitamina e mineral. Ressacol previne o mal-estar. Ressacol não é remédio. Cê toma e fica bonzinho. Leve na sua bolsa, leve com você. Acorde zerado. Tenha uma noite primeira. Tome ressacol e não deixa a ressaca te pegar. É o seguinte, eu vou ligar pra má falta. Exatamente. E, finalmente, eu vou dizer que minha mulher é muito masculina. E vou pedir pra ela, assim, estar em cima da minha mulher, testar se ela realmente, assim, se ela gosta, não é? Não, não. Ela paga na rachada. Homem, homem, homem. Alô? Alô, dona Mafalda? É. Dona Mafalda, quem tá falando aqui é a Bionor. Eu conheço muita senhora e eu gostaria de contar com sua ajuda a respeito da minha mulher, tá entendendo? Quem é a tua mulher? É uma que faz academia com a voz um pouco grossa, uma bombada. Que é o seguinte, eu tô desconfiando que ela é lá e louca, tá entendendo? Aí eu ia pedir, dona Mafalda, pra ela ir aí na sua casa. A senhora puxava assunto com ela e dava em cima dela pra saber se ela é realmente, tá entendendo assim? Não, mas eu não sei entrar nesse problema aí de sapatão, não. Não, mas a senhora conversa, dona Mafalda, com ela da liberdade, tá entendendo? Fica pertinho dela, diz que ela tá cheirosa. Aí depois a senhora me diz o que foi que ela fez. Ah, eu não sei dar conselho a esse povo assim, não. Mas, dona Mafalda, a senhora podia até ver esse galho. A senhora entra dentro de casa quando não tiver ninguém, sabe? Apaga a luz, aí desfalta a energia, aí perdeu a chave do quarto, entendeu? Pra criar um clima. Não, eu não sei entrar nesse problema, não. Mas, dona Mafalda, a senhora tem experiência. Faz os seus favor pra mim. Meu amigo, mas eu não sei entrar nesse problema pra saber se ela é ou não. Então eu não vou perguntar a ela. Pois, mas só escassola pra ela, porque se os olhos dela ficarem brilhando, ela quer coisa. Eu resolvo seu problema com sua mulher, sua patroca, e não trata desse problema nenhum. Será, hein? É batata doce. É batata doce, filha. Pegou a água. Será, hein? Café da mamãe e proteína, hein, mamãe? Toma a hipótese aí. Toma a banha. Toma a banha. Toma a banha. Homem, homem. Alô? Dona Mafalda, vai ter uma foto da senhora na carteira. Filho da p***. Filho da égua. A senhora usa cueca. Aí dá teu c***. Busca a boca, filho da égua. Dá teu c***. Aí dá teu c***. Não, porque ela foi tão famoso, tudo de cueca, fumando um cigarro, ouvindo Maria Gadu. Meu filho, então você não respeita ninguém? Vai tomar teu c***, porque aqui o meu pai já vai chamar a polícia e tá grampeado o telefone, viu? Viu? Dá bastante pra correr. Não, mas estragou o telefone. É daquele jeito, salminha da pipoca, eu ligo agora. Salminha da pipoca. É salminha. Fica a dica, né? Que dica massa. Como sabe que massa é lama e fortaleza? É verdade. É massa instantânea, é uma delícia. Você faz em um instante, na hora do almoço, do jantar, do lanche. Lama e fortaleza. Massa instantânea que vai com tudo. O que você que vai em casa com ovo? Vai com o galhão. Você vai fazer com frango. Vai ter um queijozinho por cima. Com molho. Lama e vai com tudo. Lama é uma delícia. Ganha tempo. Uma delícia. Olha, Lama e Descomplique. Fica pronto em três minutinhos. É muito rápido. Descomplique é Lama e fortaleza. Tá carrega de mim mesmo, sabe? Lama, 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 Lama. Alô. Opa, tudo bom, dona Graça? Tudo. Como é que a senhora tá? Quem é? Augusto, eu sou aqui da ANAL, da Agência Nacional de Astrologia Limitada. E a gente tá ligando pra dizer o horóscopo da pessoa, pra que ela se alegre mais, pra ter uma mensagem, um dia melhor, uma cor preferida, uns elementos que ajudem a pessoa a ficar com o astral lá em cima. Diga, qual é o seu signo, qual é? É leão. Pronto, leão. Por exemplo, a mensagem do dia para você, Graça de Leão, ao cair da tarde, alguém telefonará e você atenderá. Você acredita nisso? É, pra mim, não sei não. Oi, seu elemento para hoje é... Alô? Alô? Oi, seu elemento para hoje é a cabeça de bater sola. E lembre-se, daqui para de noite, tome banho, bota uma calça de leitura que eu vou passar ele e pegar. Pra conhecer um anão, cheio de liberdade. É mesmo? Pra pegar sua mãe, viu? Não, mas mãe não dá certo não, porque o anão é de Aires. Ele combina com você, que é de leão. Mas pra ser tirada assim, de encher o saco hoje, é? Não, mas falando em saco, o anão já tá aqui pegando no próprio. Ah, vai pro inferno, vai. Peraí, graça, a gente tá querendo me ajudar, eu sei que vai, você faz isso comigo. Alô? Amigo, chama ela aí, porque é muito importante, eu tô lendo o horóscopo pra ela. Mas valeu, horóscopo pra sua mãe. Oi? Tchau, alo, alo, almoção. Minha família fala duas línguas, português e gritano. Ah, Juninho. Ah, na figura. Exatamente, doutor. O senhor gosta mesmo dessa reserva. Vai logo, não, papudinho. Já sabe, resenha com o Pitú. Todo mundo olha. Você gosta da resenha? Resenha na internet. Vai lá. Todo dia eu entro, facebook.com.br Pitú Oficial. Ué, Pitú Oficial. Entra aí no Facebook da Pitú, faça parte também da nação Pitú Zora. Ladona de conforto, eu vou lutar agora. Bora. Não, eu ia, meu. Ela roubava o ovo de cloaca. Eita, ladona. Ladona. Eu te fico. Cloaca. O senhor sabe como. Eu vou dizer que ela foi escolhida pra receber ligação. Que dia assim, traficante, banheiro, eu tenho que atender. Alô? Alô, é isso? Alô, já? É. Dona Ilza, vente aqui do Palavra Amiga e a senhora foi sorteada pra que seu telefone fique 24 horas à disposição de uma pessoa necessitada que quiser ligar pra desabafar. Não, eu não tô disponível pra isso não, porque eu vou concluir na minha casa. Mas a senhora foi escolhida pra dar uma Palavra Amiga pra um secuestador, um meliante, um traficante, que às vezes quer só desabafar. Eu fui escolhida? Foi. Não, mas eu não vou aceitar isso não. Pra o que é bom, não vem pra gente. Agora pra o que é ruim, vem. Eu não vou aconselhar ninguém. E se for pra esses meliantes, secuestador, batedor de carteira, falar sobre cloaca? Faz com seu pai, eu... Cloaca? Tira o ovo do fiofó da galinha. Pega o ovo e cloraca da galinha. Pra trocar por de mim. Oi? Ô, seu barcaria de falar com dona Ilza. Rapaz, quem tem falando vai tomar no c... Quer falar, fala a verdade, cara da c... Ô, cidadão, você acabou de desacantar uma autoridade, tá ouvindo? Ó, seu que tem falando quem tá falando? Isso não é um c... Meu nome eu não digo não, agora o teu desceu pastorador de cloaca. Mas quem tem falando vai tomar no c... Aí mesmo. Esse pai tá embriagado todo. Será, mamãe? A hora do moção. O fenômeno está no ar. Pica a dinha. A moção. Ô, 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 ô. Recipe. Peca! Exatualmente, doutor. Eu quero o reu de pouco. Liga lá. Homem, homem. Tema a jovem aqui. Homem, ohm. Tema a jovem, fazendo morrido. Chama. Chama. Alô. Alô, quem é? Oi, quem tá falando? Ô, anjo. Aqui é da clínica do doutor Carneiro. Tudo bom? Se diga. É o seu anjo que tá falando? É ele mesmo. Hum, tá guardando só um pouquinho doutor anjo que eu vou passar pro doutor Carneiro, viu? Claro. Alô. Alô. Seu anjo? É ele mesmo. Fala com ele. Mas fala assim, refém aqui. Não, eu não sei porque é parte médica. deixa eu passar pra ele. Fala com ele que ele tá escutando que ele tem bluetooth. Alô? O que foi que ele disse, é, jo? Ai, toma na fundo, homem. Seu anjo, ele disse sua gaiqueira tá muito prejudicada. Oi, vou bater e eu não quero nem conversa que o cabra tem vergonha comigo que não presta. Ele tá querendo comer o capim da sua fazenda. O capim da sua mãe? Mas mãe rapou, não tem mais não. Quem é que tá falando? Opa, cidadona. Oi, doutor Carneiro. Ficou doidinho pela senhora. Falei, doutor Carneiro. Tenha vergonha, cabra, sem vergonha. Vai, 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 vai com suas pilheiras pra casa da sua, da sua, da sua mãe, cabra, sem vergonha. Não é cabra não, Carneiro. Isso é gente mal educada, sem vergonha. Ei, fala com doutor Carneiro. Doutor Carneiro, é seu pai, sua mãe, cabra, sem vergonha. É legal ganhar doutor Carneiro. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Em nome de Café Maratá, o melhor café que há. Vou falar pra vocês, já que eu vou ligar, mas antes vou tomar meu cafezinho, é claro. Todo dia tem que ter Maratá, que é o melhor que há. Maratá, em todos os momentos do dia a dia, com a sua família, pra toda a família, em qualquer ocasião, Maratá traz o melhor que há pra você. E pra você que é como eu, dá o maior valor a café, já sabe que café é Maratá. No trabalho, pra dar aquela energia, pra acordar, pra levar a rotina do dia a dia, na reunião de negócio, em todo momento, tem que ter um cafezinho Maratá. Ó, e tem Maratá de todo jeito, se você quiser. Tem tradicional, superior, descaféinado, e muito mais. A linha de café Maratá é produzida a partir de grão selecionado, num rigoroso processo de cultivo e produção. Com Maratá, cada minuto do seu guia é cheio do melhor sabor. e pro seu guia prestar, tem que ter café Maratá. O melhor guia! Eu vou lhe ter a hora pra Celeste. Liga lá. Ei, mamãe, ela quando fica com raiva, fica vermelhona. Aquele povo fica vermelhona. Aí chamam ela de cabelo, sou de galo. Que filha, cara. São islâmico. Homem, 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 homem. Alô? Alô, gostaria de falar com o Celeste? Sou eu, quem é? Dó Celeste, a gente já tá sabendo de tudo, essa gravação tá sendo gravada pelo SP, interpõe alguns competentes e a gente só quer saber por que a senhora tá com amizade com o povo do Estado Islâmico. Eu? Sim. De onde é que você pensa que tá ligando? Tô ligando aqui da central, mas o que a gente tá sabendo é que a senhora tá com altas conversas com o pessoal do Estado Islâmico. Não, meu bem, sim. Ô, coraçãozinho. Pô, não era eu não, meu filho. Caramba. Meu bem, quem foi que disse isso? Quem disse? Foi o pessoal aí por perto, disse que a senhora chegou aí, ele começou a puxar conversa no seu portão, pediu um copo d'água, a senhora pegou o telefone dele e começou a conversa. Chega uma pessoa aqui, com o seu, perceber que ele tem uma arma, eu morro logo. E é só de medo. O Daniel Celeste falaram, foi o contrário, disse que a senhora pegou a arma, deu seis tiros pra cima e disse, quem tá atirando aqui é a cabeça, é a cabeça de galo. Ó, você tem muito coidadinho que meu telefone aqui é pegado na polícia, viu? Pegado na polícia? E aí, a cabeça de galo. Quem tá tirando aqui a cabeça de galo? Também caralho, sim. Não, mãe, deixa. Homem, 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 Ai, Maria. Alô? Ei, vamos dar o nome de Estado Islâmico pra Estado de Cabeça de Galo. Ó, e vai ser sem zargoi, no inferno que é melhor, viu? Me respeite. Ora, me respeite, eu sei quem deve me respeitar. Então, deixe de negociar com o Estado Islâmico. Porra, então, procura o seu lugar, viu? Que eu não tenho nada a ver com o Islâmico, sei lá o que diabo é. Islâmico? Nigelio, olha, Nigelio, o Islâmico. Ó, pegada de amostra. Isso? Ai, é nu, Vista uma poupa. Ei, continua, fularejo, lá no sede, vai lá, por aqui é um carro, é um dois, é um outro. É a mão do sede, é o outro. Isso, menina. Juspa, juspa.